Atenção A CIDADE NO BRASIL 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 In ocasião! Opa! Jogo em frente! Nós mudamos em função de ninja! Ou faim, ou diagonal afinal. Atent. Atent Leciu. Cobora Leciu. Cobora Leciu. Linha, leciu! . . . . . . Seja! Não pague! Alex, bem! Bem! Seja! Tomei, tomei! Estão com um tempo todos! Tomei! Fiquei! 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 Estou! Estou com um tempo! Estou! Estou! Estou com um tempo! Estou! Alguém é dropou! . . . O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL